Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre glória, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que até o céu guiais, de luz vestis o dia, a noite o sono dás, o corpo no repouso, prepara-se a lutar, as mentes já se acalmam, se fazerem o olhar. Senhor, vos damos graças, ocaso deste dia, a noite vem caindo, mas vosso amor nos guia, Sonora a voz vos ouve, vos canje o coração, o amor vos renda amor, e a mente a adoração. E assim chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. Ouvi-nos, Pai piedoso, e Filho sumo bem, com vosso Santo Espírito, reinando sempre a mim. Minha oração Minha oração Sua voz com incenso, Senhor Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me, quando eu grito, escutai minha voz. Minha oração Minha oração Minha oração suba a voz com incenso, e minhas mãos como oferta da tarde, ponde uma guarda em minha boca, Senhor, e vigias as portas dos lábios. Meu coração Meu coração não deixeis inclinar-se, as obras más nem as tramas do crime. Que eu não seja aliado dos ímpios, nem partire de suas delícias, se o justo me mate ao favor. Porém, jamais os perfumes dos ímpios, sejam usados na minha cabeça. Continuarei a orar fielmente, enquanto eles se entregam ao mal. Seus juízes que tinham ouvido, as suaves palavras que eu disse, do rocheiro já foram lançados, Como a mão arrebentada por terra, os seus ossos estão espalhados, e dispersos a boca do abismo. A vós, Senhor, se dirige em meus olhos, em vós me abri o poupa em minha vida. Senhor, guardai-me do laço que armarão, e da armadilha dos homens malvados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha oração Suba a voz com incenso, Senhor Sois vós meu abrigo, Senhor Em herança na terra dos vivos Em voz alta, o Senhor Eu imploro Em voz alta, o Senhor Eu derramo Eu derramo Na sua presença O lamento Da minha aflição Diante dele coloco Minha dor Quando em mim Desfalece a minha alma Conheceis Conheceis, ó Senhor Meus caminhos Na estrada Por onde eu andava Contra mim Ocultaram ciladas Se me falto Se me falto A direita E procuro Não encontro Quem cuide de mim E não tenho Aonde fugir Não importa Ninguém Minha vida A voz A voz grito A voz grito, Senhor A voz clamo E vos digo Sois vós Meu abrigo Minha herança Na terra dos vivos Escutai Meu clamor Minha prece Porque fui Por demais Humilhado Arrancai-me, Senhor Da prisão E em louvor Bendirei Vosso nome Muitos justos Virão rodear-me Pelo bem Que fizestes Por mim Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sois vós Meu abrigo, Senhor Em herança Em herança Na terra dos vivos O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou Eternamente A ser igual em natureza a Deus Pai Porém 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 Esvaziou-se de sua glória E assumiu a condição de um escravo Fazendo-se aos homens semelhante Reconhecido exteriormente como homem Humilhou-se Humilhou-se Obedecendo até a morte Até a morte Humilhante Numa cruz Porém 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 Deus o exaltou sobremaneira E deu-lhe um nome mais excelso Mais sublime E elevado muito acima de outro nome Para que perante o nome de Jesus Se dobre e reverente todo joelho Seja no céu, seja na terra ou nos abismos E toda língua reconheça confessando Para a glória de Deus Pai e seu louvor Na verdade Jesus Cristo é o Senhor Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora é sempre Amém O Senhor Jesus Cristo se humilhou Por isso Deus o exaltou eternamente Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus Como são inescrutáveis os seus juízos E impenetráveis os seus caminhos De fato Quem conheceu o pensamento do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa De maneira a ter direito a uma retribuição Na verdade Tudo é dele Por ele E para ele A ele a glória para sempre Amém Amém Católico O princípio Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. E de vós desocupados, trabalhar na minha vinha. E o que for justo, eu vos darei. A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador Pois ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Amor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém E de vós desocupados Trabalhar na minha vinha E o que for justo Eu vos darei Ao Deus único Pai e Filho e Espírito Santo Demos glória E peçamos humildemente Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Pai Santo Senhor Todo-Poderoso Fazei brotar a justiça na terra Para que o vosso povo se alegre Na prosperidade e na paz Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Dai a todos os povos Fazerem parte do vosso reino Para que sejam salvos Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Concedei aos esposos A perseverança na harmonia No cumprimento de vossa vontade Para que vivam sempre No amor mútuo Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Dignai-vos recompensar Todos aqueles que nos fazem o bem E dai-lhes a vida eterna Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Olhai com bondade Olhai com bondade Os que morreram vítimas do ódio Da violência Ou da guerra E acolhei-os no repouso celeste Ouvi, Senhor A oração de vosso povo Nossa prece Prossigamos Implorando a vinda Do reino de Deus Deus A oração de vosso povo A oração de vosso povo A oração de vosso povo Amém. 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 Graças a Deus. Amém.